Bom dia, pessoal do Music Trends, eu sou a Carla Bastos, eu trabalho no mercado da música já há mais de 23 anos, fui executiva da Warner durante bastante parte do tempo da minha carreira e estive sempre muito conectada com todas as transformações da indústria. Me considero uma pessoa estudiosa sobre todo esse processo, desde o CD físico para a transformação do download, depois para o advento do streaming e hoje nessa nova configuração do live streaming, dessa nova forma de consumo da música, e sempre fui uma pesquisadora, uma buscadora de novas informações sobre o mercado, porque é um mercado muito dinâmico, é um mercado que exige muito entendimento sobre o comportamento humano, a gente acima de tudo trabalha fazendo e criando muita experiência e esse painel hoje aqui, ele vai trazer um pouco desses vários olhares que eu tive desses últimos seis meses que a gente tem passado, né, pós pandemia. Para mim foi um momento muito fértil, de busca de muita informação, de muito trabalho, eu já trabalhava em casa, então sofri tantas mudanças como as pessoas normalmente passaram, né, com muitos ajustes, eu já estava totalmente imersa nesse trabalho home office, então foi muito prazeroso para mim poder perceber a quantidade de informação que chegou nesse momento, né, Eu sou geminiana, então tudo que era novo e tudo que estava acontecendo assim, me seduzia de uma forma maravilhosa e faltou tempo, ainda falta tempo para eu poder olhar tudo que eu quero, assistir todas as lives que eu quero, ver todas as palestras que eu quero. Mas, assim, acima de tudo, foi um momento de muita observação, de muito carinho por essa cadeia toda produtiva, né, quem conseguiu olhar para essas sensações com oportunidade, trouxe novos negócios, conseguiu ousar, conseguiu conectar mais, se deixou levar e eu acho que muita gente se sentiu até mais confortável com esse novo momento do que antes. E aí, começando aqui, né, nas tendências que eu observei, a gente vai passar por alguns pontos-chave, assim, dessas tendências que eu venho observando, mas, de princípio, queria colocar aqui para vocês algumas questões, né, que para mim são fatos e fazem parte desse prefácio que eu vou fazer aqui do painel, né. É nítido que o mercado está buscando novas formas de se conectar e formas mais interativas com essa audiência. É fato também que o mercado, nesse momento que a gente está com aumento gradual em São Paulo, em algumas praças, é com a curva se estabilizando da pandemia, que as pessoas estão se preparando para esse retorno gradual. E esse retorno gradual, ele vai passar pela construção de eventos híbridos, que vão ter 40% das casas, né, vão ter ainda transmissão online e aqui tem muita oportunidade nessa, nesse momento de transição, né. também a gente descobriu, no meio da pandemia, que, principalmente a televisão, que a transmissão ao vivo, ela é um verdadeiro trunfo na mão das pessoas que estão em casa. Ter a informação do lugar que eu não posso ir e ao vivo, né, me transporta para o lugar. Então, isso foi uma percepção, assim, muito dinâmica, né. A gente também já sabe que mais da metade das pessoas vai continuar assistindo lives. Então, cabe a gente criar uma dinâmica interessante para cada vez mais ampliar essa parcela da população que quer continuar assistindo lives, né. A gente também já está entendendo que alguns eventos podem ser testados, alguns eventos transmitidos podem ser pagos e as pessoas estão dispostas a pagar por eles, né. Então, isso é muito bacana perceber que nem todo mundo quer tudo grátis, né, e que a gente vai buscando especificidade para poder cobrar mais desses eventos. E, como eles podem ser muito mais bem lapidados, eles vão acabar complementando e ampliando a receita que já existe, porque eles vão se multifacetar e eles vão criar novas composições de valores desse veno, né. Isso também é uma tendência que eu observei. A gente fica muito feliz de observar que existe uma demanda, tem uma oferta latente e que a gente precisa apenas ajustar esses riscos, né, que os dois lados podem correr. E o mais bacana é observar que a... o comportamento das pessoas, né, essa transformação comportamental das pessoas é que meio que vai ditar a ordem da rapidez dessas mudanças, né, porque o público cada vez mais é mais dinâmico e é mais construtor também desse novo momento com a gente. Mas tem três palavras e, assim, qualidades que eu entendo que a gente nunca mais pode se desconectar delas, né, nessa transformação digital, nesse novo momento online que foi desenhado. A agilidade, a gente precisa ser muito ágil e muito rápido. A produtividade, duvido que quem estava trabalhando não ficou trabalhando mais, trabalhando de casa. E a versatilidade, né, porque é uma das tendências também que a gente vai falar aqui, é que muitos profissionais se adaptaram, se capacitaram melhor para esse mercado. Então, assim, começando do começo, primeira coisa, a primeira mudança que a gente viu foram essas... foram relacionadas diretamente aos conteúdos, né. Os conteúdos que a gente tinha... gente, deixa eu só ver se... que eu quero ir falando com vocês aqui. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Diego. Oi, Ed Guerreiro. Tô aqui, gente. Então, assim, a primeira... a primeira tendência que eu observei foi diretamente em cima dos conteúdos, né. Os conteúdos, eles... existiram, foram, às vezes, colocados no ar a fórceps, mas o que a gente entende que é uma tendência é que esse tipo de conteúdo precisa ser mais interativo, ele precisa ser otimizado, ele precisa estar surpreendendo essa audiência, ele precisa ser customizável pelo usuário e ele precisa estar em alta qualidade, né. Eu acho que essa... essa gama aqui de qualidades em cima desse conteúdo, ela vai ser vital para observar tendências para esse conteúdo aqui estar por vir, né. Então, novos devices também foram chegando, as emissões digitais que vão acontecer, elas precisam estar cada vez mais conectadas em parecer com a experiência presencial desse usuário. Vai ser muito importante que a gente consiga conectar com realidade essas novas oportunidades. Então, assim, isso é muito fácil a gente observar vendo as redes sociais, né. As pessoas começaram a cancelar as pessoas que estavam num... naquele momento fake, né, construindo realidade. Os próprios influenciadores tocaram que era muito importante aceitar o momento presente, né, e mostrar a sua própria casa, se nunca mostrou, e mostrar o que estava fazendo no nadismo, né. Nem todo mundo teve um... ninguém podia mais sair de casa. Então, isso foi... foi vital para o processo ser sincero. E as pessoas que eram muito fakes acabaram diminuindo os seguidores, né, foram cancelados. E aí, ilustrando um pouco dessa hiperconectividade e dessa nova construção desses conteúdos que eles vão precisar ter, a gente tem... eu trouxe alguns exemplos, né, por exemplo, de um conteúdo otimizado, foi que a Ingressi fez uma ação com inimigos da HP, onde no meio da transmissão da live, uma das pessoas que assistia pôde falar ao telefone com um dos integrantes e cantou uma música com ele, né. Então, tipo de experiência ímpar. Também aconteceu de forma surpreendente a adição de pessoas às lives pagas, quando essas lives trouxeram alguma coisa que nunca foi vista. Por exemplo, também a live com o Seu Jorge, que ele fez um cenário de Steve Sisu e fez músicas de David Bowie, né. A gente nunca tinha visto ele cantando aquelas músicas. Um exemplo de customização de experiência com o usuário é que em algumas plataformas você pode escolher ter a tela limpa. E aí, ao invés de ter aquela coisa toda ao redor ali da tela, você pode ter a tela limpa, né, pra assistir a sua live de forma confortável. Uma pré-organização também desse evento, junto a esse usuário, foi muito bacana quando você incita a esse usuário a multitelar, a criar outras devices pra acompanhar essa transmissão e você conseguia ensinar ele como transportar do telefone para a televisão, se ele tava numa Smart TV, né. Isso transformou essa experiência numa coisa mais bacana ainda, né. E a alta qualidade, sem dúvida, foi percebida com muitas transmissões, a péssima qualidade também, né. E isso denigra um pouco esse momento. Mas, por exemplo, o Burnman, que é o maior festival, um dos maiores festivais do mundo, esse ano que aconteceu do final de agosto até o início de setembro, esse ano ele foi construído por uma equipe bem pequena de pessoas, mas ele foi super bem cuidado e ele teve oito imersões digitais no festival. O festival, né, ele acontece no meio do deserto. Em uma das imersões digitais, você entrava no labirinto do deserto, mas entrava virtualmente e você ia passeando por todas as esquinas como o festival tinha. Numa outra imersão também muito interessante, você acabava construindo esse espaço com outros usuários e aí você também era capaz de fazer parte do festival. E numa terceira, que você também fazia parte do festival, você podia expor a sua arte, você levava o seu material, quer dizer, de todas as formas que o festival queria conectar com você sensorialmente, visualmente, né, e até presencialmente. Eles têm aquela questão de incendiar, né, o homem de madeira, o Burnman, e fazem isso no começo e no final do festival. E fizeram em, acho que em oito praias pelos Estados Unidos e algumas dessas foram até muito mal vistas pela mídia, porque juntaram mais de mil pessoas ao redor e São Francisco tinha poucos casos, apareceu alguns casos a mais depois dessa ação, enfim. Então, é um detalhamento, né, que precisa ser muito bem observado para que toda uma estratégia bacaníssima do festival, que teve 78 mil pessoas conectadas, não caia por terra por causa de um detalhamento, né, então, quem está por trás disso tudo precisa prestar muita atenção no que está acontecendo. E, diretamente relacionado ao conteúdo, foi muito legal ver como o artista se reinventaram nessa relação de construção do conteúdo com a sua audiência, né, que foi o caso, por exemplo, da Fender, que criou o Fender Play, que eram masterclasses com artistas tocando instrumentos da Fender, né, artistas que a gente não via quase nunca em lives e começaram a fazer lives diárias, que era como se fosse uma janela que eles tinham diariamente com esses fãs, né, e criaram essa relação de forma muito interessante, como o Rael, que toda noite abria o estúdio do Rael para você compor ali com ele, conversar e contar uma história, né. Alguns artistas também se conectaram com a culinária e a gente nunca tinha visto eles cozinhando, né. A Mastercard, por exemplo, ela contratou o produtor musical da Lady Gaga, da Miley Cyrus, para construir um álbum que chamava, que se chama Priceless, criando love songs populares, né, especiais e nunca antes vistas para que a audiência pudesse consumir. Então, assim, chegaram novos patrocinadores, chegaram novas ideias e essa interatividade aconteceu até de forma maior do que presencial, num momento totalmente criativo, né, com essa audiência, né, de uma forma ímpar. Falando também da qualidade, o Metropolitan Opera, ele começou a transmitir musicais lindíssimas, né, em super alta qualidade, e foi muito bacana você ver isso. Há muito pouco tempo, há duas semanas atrás, eu trabalho na Warner, né, faço consultoria lá para os artistas, e tive algumas... Oi, Alex! Oi, Moisés! Oi, Gabriel! Estou vendo vocês aqui pelo aplicativo. É... Há umas duas semanas atrás, eu lancei uma música do Falcão totalmente otimista, porque ele está num momento super solar e super para cima, falando sobre a sexta-feira, sobre a ode que a gente cria em torno desse dia da semana, né, como celebração, parece que a gente deixou tudo para trás, e sexta-feira, sextou mesmo, né, acho que ela está com um peso extra para a gente aqui, de liberdade, de possibilidade de dar uma relaxada na semana tão tensa, com máscara, né, com trabalho, com cuidado para não se conectar, fulano que ficou doente, notícia do outro que foi para a CTI, que saiu da CTI, porque isso tem chegado cada vez mais perto da gente, e aí a gente estimulou aqui, a gente criou uma ação onde o Falcão encontrava 15 fãs virtualmente para trocar uma ideia na sexta-feira e fazer um sextou, né, com ele, e pela primeira vez ele não tocou, quer dizer, ele tocou muito pouca música, mas a gente abriu o Zoom, uma live privada, com 15 fãs do Brasil todo, e para conversar, para essas pessoas perguntarem para ele pela primeira vez o que tinham vontade de perguntar, para essas pessoas perguntarem para ele coisas sobre as canções, foi muito engraçado, tinham muito mais perguntas sobre as canções do que sobre vida pessoal, do que sobre a história com o Rapa, né, acho que isso já foi exaustão, e foi muito legal as pessoas depois da ação irem para as redes sociais e falarem, cara, tomei uma cerveja com o Falcão, levei 25 anos para encontrar ele, mas consegui tomar uma cerveja com ele, e eles tomaram uma cerveja durante essa live, ele ficou três horas conversando com os fãs, tocou só quatro, cinco músicas, assim, voz e violão, e é muito bacana você ver a pessoa dentro de casa, né, onde ela queria encontrar com o Falcão? No quarto, na sala, tinha um cara que estava na cozinha com a mulher, tinha um que estava fazendo um churrasco e ao mesmo tempo conversando com a gente, então foi muito legal trazer essa experiência, eu acho que o artista também está sendo muito inovador, essa troca, está sendo muito bonitinho, né, como isso está sendo costurado. E aí, uma segunda tendência que eu observo está diretamente relacionada aos profissionais que estão envolvidos na construção de todo esse momento transitório, que são os profissionais multidisciplinares, eu acho que muitos profissionais se capacitaram ao longo da pandemia, construíram uma relação diferenciada com o que tinham com o digital e se colocaram mais instintivos, se colocaram a acreditar mais na viabilidade dos projetos, foram muito disruptivos, estavam muito conectados com a necessidade da comunidade, eles sabiam exatamente os riscos que as pessoas podiam correr dos dois lados, né, da oferta da demanda e estavam e ainda estão em constante busca de pensar ainda o que não foi pensado. E dentro dessa conexão, né, desses profissionais com esses eventos, a gente viu surgir também novas empresas, né, empresas de produção digital, empresas de live streaming, empresas tecnológicas que querem incluir mais tecnologia na sua live, vieram sugestões de todos os lados, dos profissionais, das empresas, muitas empresas, assim, viram a renda crescer de uma forma que nunca viram antes e isso cada vez mais foi ampliada, né. Então, a gente viu a dedicação desses profissionais acontecendo, quando você percebe que festivais que eram pequenininhos estavam ali agora com uma nova geolocalização, né, e para o Brasil todo, a gente não saberia que existia aquele festival se ele não fosse transmitido online. A gente viu também muitos segmentos serem levantados, né, como festivais para música preta, festivais de jazz, coisas voltadas para arte, essas coisas estavam muito conectadas também nesse momento transitório. E eles estavam, eu vi uma história linda, assim, que juntava jazz com arte, que foi bancado pelo Santander, onde o ingresso desse happening que aconteceu, né, digital, você ganhava kits de tintas e artes para você, enquanto você estava ouvindo show de jazz, você produzia arte com artistas, né. Eram artistas que, assim, eu que estou no mercado há 20 anos ainda não tinha conhecido, talvez também porque eu não me conecto muito com a música erudita, instrumental, mas foi lindo de ver isso acontecer, né, o resultado foi muito bacana das redes sociais. E aí, um terceiro ponto também de observação, né, de novas tendências está relacionado à plateia. A plateia que a gente criou nesses últimos seis meses, ela está muito conectada, ela está muito aberta, ela está muito disposta a ter uma experiência inesquecível, ela está muito disposta a olhar para eventos inimagináveis, ela está disposta a pagar por experiências, desde que elas sejam controladas, empresas únicas, com preços justos, né, ela acumula, ela está disposta também a olhar para essa live agora, porque no momento de revanche, ela pode até tomar isso como informação e ir num evento presencial, porque ela nunca pensou em ir daquele artista, porque ela viu uma oportunidade digital. Então, esses eventos e essas empresas maravilhosas que não pararam e não deixaram, não ficaram paralisadas durante a pandemia, ao mesmo tempo que elas construíram esses eventos, elas foram cuidadosamente construindo a big data do que aconteceu. Então, sei lá, não sei quando saiu essa matéria, não sei se foi julho ou agosto, acho que foi agora no final de agosto, o jornal O Globo disse que 90% da renda do entretenimento estava nos drive-ins, quer dizer, eles funcionaram, tiveram muitos filmes que eram sold out, assim, desde o momento que eram anunciados, rapidamente eram esgotados, né, artistas novos foram vistos nos drive-ins, teve um show do Lennon aqui no Rio de Janeiro que foi muito exitoso, um dia de muita chuva, né, os drive-ins também apanharam um pouco, né, as pessoas falaram que elitizaram um pouco o evento, que as pessoas acabavam se juntando para aglomerar ali dentro do carro, que também era um pouco de risco, enfim, mas foi muito bacana perceber e saber que as pessoas estavam dispostas a ir num evento controlado, né, e isso enfatiza a relação do momento transitório do evento. Segundo uma pesquisa da Ingressi, 70%, 72% das pessoas disse que pagaria até 20 reais para assistir uma live, desde que ela fosse, né, exclusiva, aí depende um pouco da faixa etária, a pesquisa é muito legal, vale a pena ver e está disponível na internet. Quanto mais nova a pessoa, mais conectada com festa, quanto mais idade avançada ela está mais conectada com cinema, com show, com música, com teatro e com experiências com mais artistas, né, mais artistas renomados no mesmo espaço. Então, existe essa conexão com as lives, né, das 20 maiores lives que existiram, 16 foram de brasileiros, segundo o YouTube. Então, isso mostra a vontade que o brasileiro teve, né, a gente sempre criou essa, saiu na frente nessa corrida digital, né, nas redes sociais, onde o Brasil superpopuloso também acaba tendo mais pessoas no Instagram, mais pessoas no Facebook e também no caso das lives. Então, casos incríveis, assim, de preços justos, né, e ações para o público certo causaram muito impacto, como, por exemplo, o show do BTS, aquela banda, acho que são coreanos, eles tiveram, entraram para o Guinness pela maior live paga de todos os tempos, foram 756 mil pessoas que pagaram entre 21 e 28 euros para assistir o show deles, né, e 756 mil pessoas conectadas no mesmo horário pagando para ver. O Tomorrowland também é um outro exemplo lindo de ação e evento que deu muito certo durante a pandemia, né, ele teve 105% a mais de audiência do que a edição passada, e as pessoas ou pagavam 20 euros para assistir os dois dias ou 12 euros para assistir um dia, e eram multipalcos em vários lugares do mundo, foi um grande Tomorrowlandão, assim, onde a gente viu DJs, tiveram muitos artistas brasileiros, assim como no Burnman, participando. E, assim, do lado aqui do Brasil, né, o que aconteceu? Esse evento do Seu Jorge, por exemplo, mostrou para a gente também uma coisa muito interessante, que é a live paga, ela foi superestimulada por um conteúdo único, né, que foi criado para aquela oportunidade. Outra observação foi que ela teve um pico de venda no dia do evento, porque a conexão com as mídias que começaram a divulgar o evento no dia, né, e de maior alcance, a televisão, por exemplo, deu uma supercatapultada nesse evento. Então, foi muito bacana também de ver como isso se desenrolou, eu fiquei de olho em tudo. E o mais bacana disso tudo é que, depois de uma experiência online dessa bem exitosa, você ganhava gratuitamente uma catapulta nas redes sociais para qualquer outra experiência que você fez, né. Então, assim, é uma tendência olhar para essa audiência de forma não ingênua, de forma absolutamente construtiva na relação de surpreender e otimizar a interlocução com ela. Toda vez que você fizer isso, você vai ganhar emoção, você vai ganhar boca a boca, você vai ganhar amplitude na sua experiência. E aí, mudando um pouquinho aqui de assunto para um próximo foco, onde eu observei tendências incríveis, foi no evento em si, né. Falei aqui primeiro da plateia que estava disposta, né, dos profissionais que cresceram ao longo desse momento, e também vou citar aqui os eventos, né. Os eventos, eles estavam, eles têm agora a possibilidade de ampliar ainda mais a receita de uma forma única, como nunca aconteceu. Nesse momento que a gente está agora de transição, onde o evento híbrido começa a tomar parte das oportunidades que vão ser geradas, olhar para esse momento, só como, ah, agora eu vou ter que fazer show para menos gente na minha casa, eu tenho que mandar o cara da bilheteira embora porque a gente vai fazer a compra online, é diminuir demais essa relação que pode ainda acontecer, porque muitos pensadores já estão imaginando que esse evento híbrido, ele pode ser a catapulta para vários outros, em outras dinâmicas que ainda não existiam, como, por exemplo, você chamar um evento de evento principal, parte desse evento principal possa ser transmitido, por exemplo, para uma marca, só para a audiência dessa marca, e a marca pagar por isso. Você pode ter um replicador local, e esse replicador local fazer a venda particular desse show para essa área, e trazer receita de patrocinadores que, de repente, você nunca se conectou. Você também pode ter a oportunidade de fazer isso de forma específica, dando um open bar, ou dando um open camarim para o seu fã, com uma audiência que você já sabe que está mais próxima e ávida a consumir isso, e aí pode vir uma receita até maior do que o show presencial. E você pode também fazer o live streaming pago, onde a pessoa vai ver um preço de ingresso menor, que a gente viu ali, então, disposta a pagar até 20 reais, mas não deixa de ser uma receita, de repente, do Brasil todo. E, de repente, você vai estar em uma casa que cabem mil pessoas, mas você está sendo visto pelo Brasil todo. Então, assim, imaginar que você só pode falar para aquelas mil pessoas é pensar pequeno. A gente precisa pensar grande. A gente precisa pensar em ser criativo, em transformar essa oportunidade única e de momento ainda de abertura gradual. Precisa pensar em potencializar ela, porque é uma tendência que ela possa aumentar até em três vezes mais a receita desse show único que iria existir, por esses braços, esses tentáculos todos que podem ser criados. Então, esse momento também de eventos híbridos, ele traz novos clientes, consumidores, porque você pode ter uma audiência que quer ter o conforto de ficar em casa, você pode ter uma audiência que quer pagar menos para ver aquele show incrível, e ela vai pagar o live streaming, ela não quer se contaminar, ela quer ver do sofá, e ela também vai trazer novos patrocinadores que estão diretamente relacionados ao comportamento desses novos clientes. Então, assim, o que a gente viu durante a pandemia, por exemplo, o Festival Pop Load, ele fez o home hour, onde cada marca tomava conta de um home hour diferente. Então, em vez de você ter um patrocinador único no festival todo, ele abriu para pequenas marcas também fazerem isso. Tem um bar em Nova York que começou a transmitir shows de jazz, mas é um bar totalmente voltado a bebidas não alcoólicas. Então, as pessoas que não queriam consumir bebidas alcoólicas e se identificavam com esse tipo de mercado nichado, estão dando um... Chama New Bar. Se conectaram com a plataforma do bar, né? O próprio Spotify, muito de olho no que tem acontecido virtualmente, e sabendo que é um momento que pode até ser bem estendido de eventos híbridos, vai começar a conectar a gente com shows virtuais também. Então, ao invés de ver ali o show no Venue, você também vai conseguir ver shows que estão ao redor virtuais, né? Os artistas vão poder conectar com a plataforma suas apresentações virtuais também. E a questão interativa dos eventos, eu acho que ela ainda está só num trampolim, assim, do que pode acontecer, né? Porque quando você olha que 12 milhões de pessoas conectadas num mesmo jogo ou assistiram ao show do Travis Scott, você fala, cara, ainda existe muita coisa para rolar, ainda existe muita possibilidade de interagir com essas pessoas, ainda existem muitas oportunidades de ter invenções conectadas a essas áreas, né? Principalmente as áreas do game. E o bacana de ver foi que a COVID aumentou a percepção de valor desse ao vivo, né? Os eventos inovaram muito e como as pessoas não podiam sair de casa, era a única oferta disponível, ela teve uma valoração muito grande, né? Então, e o bacana de ver nisso tudo é que o evento, ele tem a essência da comunidade. E essa comunidade precisa se expressar, ela precisa trocar network, ela precisa trocar experiência, né? E ela, independente de vírus, independente do formato físico que seja, ela já fica totalmente imune a essa pandemia, porque ela vai se estapear, mas ela vai acontecer, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar, né? Bom, dessa parte é isso aqui. Aí, um outro ponto, assim, bem interessante que a gente também, que eu pude perceber e que virou tendência, foi como as mídias se reinventaram para tomar conta desse entretenimento, né? Então, muitos exemplos de várias formas e de vários formatos foram reinventados, né? A rádio, que virou programa de internet, a entrevista de rádio, que era feita só por áudio e agora é feita na plataforma de Zoom, porque depois ela vai ser aproveitada em trechos nas redes sociais, né? A TV, que começou a levar lives para o horário nobre, né? A Ivete, o Alok, lá na TV Globo. Os prêmios musicais que começaram a ser feitos pré-gravados e com conteúdos inéditos para esses artistas poderem assistir, né? Em lugares inusitados, trazendo essa nova geolocalização de um público que você não tinha, né? Para dentro do seu projeto. O podcast que saiu de todas as vezes, que saiu, assim, definitivamente de dentro do armário e está sendo muito consumido, né? Ainda timidamente, mas com coisas muito interessantes, né? Sugiro o PodClave, que é um podcast muito bacana, com muitas questões do mercado, mostra a história dos festivais, mostra a história dos direitos autorais, mostra a história da música, todos os tempos, e nesse momento de total interação com os eventos híbridos, né? O que são os eventos híbridos. Tem muitos temas muito legais no PodClave, sugiro que vocês vejam. O próprio G1, né? E os podcasts lá da Globo, sendo incentivados dentro do jornalismo da Globo. A gente vai ampliar esse assunto lá no podcast, se você quer ouvir mais, você vai lá conectar e assinar o perfil da Globo, que chama Gente, que está cheio de coisas interessantes também, e totalmente segmentado. Acho que são 16 podcasts totalmente delimitados e com assuntos pertinentes para você ouvir mais sobre a notícia. E, claro, os apps de distribuição de conteúdo, né? Tipo o TikTok, tipo o Renzo que vai chegar, o Thriller, que é o primo do TikTok, que estão definindo até novas relações do streaming, né? Essas três plataformas que eu falei, elas são distribuidoras de conteúdo. Então, elas vão pagar por criação, elas não vão pagar por música tocada, né? Vai ser muito legal, é muito legal quando você consegue entrar na plataforma e entender dentro da sua comunidade como você pode se associar a ela, né? Não acho que todo mundo tem que fazer dancinha, não acho que todo mundo tem que fazer challenge, as pessoas têm que ser criativas, têm que dedicar um tempo para investir na plataforma e descobrir como ela se movimenta para poder criar seu próprio conteúdo interessante e interativo para que ela possa catapultar essa tendência ou estimular o seu conteúdo, porque, na verdade, elas querem que a gente estimule o criador a produzir conteúdo igual você pôde fazer, né? E o mais interessante, assim, dessas plataformas, não é você fazer a pessoa pular para o próximo, é a pessoa querer ver mais do que você produziu. Então, nesse momento totalmente possível de boas criações e de muita criatividade, você pode ter um conteúdo ali que da noite para o dia ele foi exponencialmente reproduzido e até comparando com o valor de mídia que seria incalculável, né? Que a história, por exemplo, uma pessoa entrou aqui agora nos comentários e perguntou se tem alguém bebendo um suco de canudinho aí. A história do suco, né? Do cara andando de skate e bebendo suco, né? Com uma música antiga do Fleetwood Mac. Levou a música para todas as paradas, fez uma tendência com o Dreams novamente, né? E surgiram várias outras marcas. Eu vi também uma menina skatista brasileira tomando o suco do bem e andando de skate aqui no Brasil. Quer dizer, a marca se apropriando do momento de tendência que foi criada dentro da plataforma. Então, foi uma coisa, assim, muito rápida, né? E dinâmica de ver. Outros exemplos maravilhosos, né? No metrô, assim, quase no final, no início da pandemia, duas semanas atrás, eu tive que ir no centro da cidade, eu moro no recreio, eu tive que ir de metrô, né? Porque ainda acho o melhor custo-benefício ali de locomoção. Mas no metrô tinha um anúncio que você fazia um shazam scan da imagem estática e ela te levava para um site onde você podia ouvir mais do artista, podia ouvir as conexões que ele queria te propor, né? Então, a interface entre as mídias de uma vez por todas foi muito construtiva também. O anúncio tinha um QR Code, né? Outra coisa também que eu observei também foi numa experiência pela internet, foi o Shazam Áudio. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e aí entrou um anúncio que falou assim escaneia esse áudio para a gente te mostrar o que você ainda não viu. E aí eu liguei o Shazam na hora, eu adoro usar o Shazam. Uso muito, faço até playlists de coisas que eu descubro passo o dia apertando o Shazam. E o Shazam me levou para ver um novo vídeo que não estava diretamente naquela propaganda, né? Podia ter me encaminhado ali diretamente, mas ele quis construir essa experiência criativa, né? Do Shazam Áudio me conectar a alguma outra coisa. Então, assim, para mim o que está nítido é que não existe ainda um formato engessadinho que vai prevalecer. Vão existir milhares de outros formatos. Vão existir muitas coisas que a gente ainda não está vendo acontecer, né? E, assim, muitas pessoas falam, ah, também quando surgiu a música em streaming ou quando as pessoas migraram para as plataformas, as pessoas falam, ah, o rádio vai acabar. Porque o rádio agora, a gente não vai mais buscar música no rádio, né? E aí a gente ficou imaginando, cara, como que o rádio vai se reinventar? E o rádio trouxe muito mais jornalismo para o processo, né? E aí surgiram algumas rádios bem jornalísticas, mas a Mix continua lá, ah, Mood FM, continua lá. Na verdade, elas foram se adaptando, elas foram construindo as audiências próprias, elas foram se conectando com a internet e se reinventaram. E o rádio está lá firme e forte. Pelo contrário, até aumentou a audiência agora de uns tempos para cá porque as pessoas voltaram a ouvir rádio em casa, né? Assim como as plataformas, mudou um pouco a forma de consumir das pessoas. Elas antes olhavam muito em determinados horários, no trânsito, né? Indo trabalhar. E aí esse horário ficou um pouco mais tarde para ouvir música agora na plataforma e mudou definitivamente a plataforma que você usa, né? Você não ouve mais pelo celular, você está ouvindo pelo desktop, você está mais tempo sentado em casa, trabalhando, você está ouvindo ali e não mais no carro, né? No Bluetooth. E isso traz também um pensamento interessante para a televisão porque toda hora a gente ouve esse zum, 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 né? De que agora a televisão se dá nota toda, agora a televisão vai ficar obsoleta, né? E a televisão, a meu ver, ainda está muito distante disso acontecer, né? Porque tenho visto muitas coisas lá da Globo e estou dentro ali de alguns fóruns que... O próprio departamento comercial da Globo estimula, né? As agências, a minha empresa é uma agência de publicidade também. Então, assim, a TV ainda tem muitos canais muito relevantes, ainda tem um conteúdo de peso que ainda vai gerar negócio lucrativo por muito tempo. Ela ainda vai sobreviver de braçada, sabe? Porque ela tem o que a gente viu aqui no começo, né? Que é muito importante, que é o trunfo do ao vivo. Ela ainda consegue se conectar muito, né? Principalmente os grandes canais. E ela... Talvez ela ainda use timidamente essa interação com a audiência, né? E talvez pelo público que está consumindo a televisão nesse momento. Ele está chegando por último nessa corrida da transformação digital, mas é eminente, né? Meu pai instalou todos os tipos de apps que vocês podem imaginar de delivery. E hoje ele pede tudo no delivery, faz compras pelo delivery. Ele está toda hora muito conectado com o novo aplicativo que surgiu que entrega alguma coisa para ele. A minha mãe não perde mais tempo vendo novelas à noite. Às vezes ela está cansada e vê a novela de manhã porque ela descobriu o Globoplay e está amando o Globoplay, né? Então, isso chegou também para a idade deles. E talvez a TV crie essa relação mais próxima com a internet. Porque quando a gente vê os realities acontecendo e bombando do lado de fora e trazendo coisas para a televisão, né? Quando a gente vê um Masterchef interagindo, levando o resultado primeiro para o Twitter e depois para a televisão, né? Ou então você decidindo ali na hora o que aquele programa ao vivo pode trazer para você de resposta, né? Ou de competição. Ou define agora o que eles vão fazer aqui no palco. Isso fica muito potente. E ela também acredito que ela vai incentivar o conteúdo de não ficção. Porque é justamente para estimular essa questão da veracidade, né? Da vida não plástica. Da vida possível, né? E dentro disso a gente viu um boom de programas humorísticos onde os próprios artistas construíram o conteúdo dentro das suas próprias casas, né? Tem um programa lindo Amor e Sorte lá das Fernandas. Tem o programa do Bruno Mazeu, né? Ele fica ali aquele cara meio enclausurado, meio panicado ali dentro da pandemia com os vizinhos e com a mãe. Tem coisa... O próprio Marcelo Adnet, você vê que ele construiu uma série enorme lá que está no Globoplay só com coisas que ele tinha em casa, né? E a mulher estava grávida no mesmo período. Quer dizer, ela que acabou sendo assistente dele ali de produção, mas você vê ele fazer um cavalo de pau de uma cadeira com uma vassoura, né? Com o MMA que ele fez com os próprios gatinhos brincando dentro de casa. É deixar a imaginação ir muito além, sabe? Para que essas coisas possam realmente continuar se perpetuando e criativamente, né? E aí, assim, no geral, a gente já está aqui com 15 minutos já para terminar o painel e vou dar uma olhada aqui. Diego. Oi, Diego. Pode mandar aqui sua pergunta, tá? Se você quiser, está vendo que o Diego está aqui online. No geral, assim, da minha percepção, o que a gente está... O que eu percebo, né? Que é... Resumindo essas tendências todas, né? O mercado está super aberto para inovação e se você tem uma ideia que você nunca tirou da gaveta, esse é o momento. Faça isso agora. É muito bacana você ver que tem esse potencial de inovação porque existe demanda, é muito pouca oferta, né? E o que você precisa fazer é controlar um pouco esse risco entre as duas partes, né? E entender o que elas estão dispostas para que esse evento dê certo. Com certeza, a gente vai ver o ritmo disso em cima do comportamento das pessoas, né? A transformação comportamental e aí é muito importante ter sensibilidade para observar o que que... O que que está sendo construído? O que que a sua comunidade está falando, né? O que que deu certo com alguns artistas e por que que não dá certo comigo, né? E aí o Music Trends vai trazer uma palheta de coisas interessantes para você observar para poder se catapultar cada vez mais nessas novas tendências. Por exemplo, vai ter um painel sobre como construir a persona do artista, né? Como que você vai conseguir criar isso para falar com a sua audiência, né? Como que você fala com a sua audiência? Vai ter um painel hoje de tarde também muito interessante que eu sou mediadora que eu vou estar com a Roberta Guimarães do TikTok e com o Eduardo que é de um selo e a gente vai como promover o seu artista no TikTok isso também vai ser muito bacana e o Music Trends sempre traz esses pensamentos muito interessantes, né? E com muita objetividade com muita clareza para quem está começando no mercado ou para quem já está inserido no mercado eu estou no mercado eu adoro ver as palestras do Music Trends eu paro a minha semana aqui para poder assistir o que vai rolar o bacana que a gente viu também foi assim muitos eventos cancelaram realmente as pessoas não conseguiram pensar criativamente em como sobreviver aos eventos e como que eles podiam ter existido no momento da pandemia talvez os primeiros eventos estavam muito próximos assim ainda da falta de ação e reação de como isso poderia se comportar e eles foram cancelados mas muitos deles foram reinventados e ficaram melhores do que eram e puderam agregar pessoas como eu falei no Tomorrowland tem 105% a mais de pessoas em comparação à edição passada e uma coisa linda de se ver e para mim é muito brilhante é entender que o futuro ele não é linear ele vai ser totalmente disruptivo a gente pode pensar em qualquer coisa que queira quebrar paradigmas em quebrar barreiras ninguém deve ter vergonha de cobrar pela sua arte se você cuidou se você vai surpreender essa audiência se você vai fazer uma coisa que você fez pela primeira vez cuida da pré e do pós lançamento também vão ter painéis muito interessantes falando sobre isso pensa de que forma você pode agregar plataformas para trazer inovação para sua experiência tenta aproveitar esse momento para se conectar diretamente com essa nova audiência que você ainda não conhecia de outras localidades e como ela pode interagir com o seu trabalho cria esse discurso com ela e assim observe as pesquisas tem muitas pesquisas disponíveis do que já está acontecendo na Europa do que já está acontecendo nos Estados Unidos do que está acontecendo aqui no Brasil como eu disse lá no canal da Ingressa tem pesquisas muito legais para você olhar sobre o futuro do entretenimento o preço dos ingressos o que aconteceu com os drive-ins a Live Nation também tem algumas pesquisas que tem lá que dá para você tirar muitos insights então assim eu vi parte de uma pesquisa dessa agora não vou me lembrar de quem foi mas 82% das pessoas entende que depois que terminar a pandemia o entretenimento ainda é prioridade o entretenimento ao vivo é prioridade antes mesmo de viajar 78% das pessoas só escolheram e antes mesmo de comer fora que 67% das pessoas pensaram então o entretenimento está vivo ele está muito mais do que aberto a oportunidade e calma é um momento transitório e toda transição e toda mudança gera um pouco de dor gera um pouco de trabalho a mais mas se você conseguir realizar com carinho e atenção isso vai ser potencializado porque a gente está já quase na iminência desse momento desse momento de revanche desse momento de quando sair da pandemia eu vou voltar e vou voltar a consumir tudo que eu não consumi nesse tempo todo acho que as pessoas vão estar muito mais cuidadosas porque a gente percebeu que a qualquer momento outra pandemia pode acontecer havia até uma lista de coisas tendenciosas como um todo para o mundo que existem ainda muitas florestas inabitadas e que a gente agora devia se preparar para ter pelo menos uma pandemia por década mas acho que agora a gente já sabe sobreviver a primeira foi mais difícil e as pessoas ainda se degladearam um pouco mas a partir de agora a gente já sabe como lidar e o importante é você não olhar para esse novo achando que ele ainda é novo porque esse novo ele já praticamente nasce velho esse novo ele praticamente já está sendo experimentado por muita gente ao mesmo tempo e o importante é manter mesmo essa conexão com a sua audiência e de trazer sempre o potencial ao máximo do evento da experiência do conteúdo da troca com a audiência é não ter preguiça sabe de botar a mão na massa e seguir em frente para que isso tudo faça sentido e se conecte dessa forma maravilhosa como eu coloquei aqui então o que estou vendo aqui alguns comentários aqui no grupo o Gabriel Moraes está perguntando assim Oi Carla bom te ouvir você enxerga algum movimento de inovação para os serviços de streaming nesse momento o que há de inovar em playlists por exemplo cara eu acho que a interatividade das playlists colaborativas ainda é muito mal usada isso eu acho que é uma tendência que vai acontecer eu falei aqui de duas falei do Tidal que comprou os sensor tokens que são dispositivos que vão criar uma relação inédita com a comunidade interativa ainda não sei como isso vai funcionar achei muito pouca biblioteca sobre isso achei mais o preço dos devices foram 76 milhões que o Jay-Z investiu nesse sensor tokens e o Spotify que vai mostrar para a gente também os shows virtuais ao invés só dos shows locais então acho que voltando para as playlists como você perguntou eu acho que criar promoção em cima das playlists é um desafio eu trabalho com artistas diariamente e fico também nesse dilema a gente fica só incentivando adiciona minha música na sua playlist ou então segue minha playlist mas ainda não sei se a gente atualiza a playlist no prazo que ela precisa ser atualizada não sei se a gente está sempre de olho na música que está charteando para pegar uma carona na audiência dela ali para a nossa playlist não sei se são só essas duas possibilidades de catapultação não sei se essa palavra existe que a playlist pode ter então é muito bacana a gente sair da caixa um pouquinho e pensar que tipo de playlist ainda não existe que a gente ainda não criou ou que tipo de interação com mídia offline que a gente também ainda não criou foi muito bacana para mim descobrir e assim comportamento próprio que o programa Off que eu adorava ver tinha uma playlist e eu descobri muitos artistas na playlist do Off então talvez um olhar dos artistas também passe pela sincronização em outras mídias para que a gente descubra eles através de outras plataformas que não a plataforma de streaming porque Little Lions por exemplo que era a música de abertura de uma campanha do Off um dos programas do Off uma música que eu passei a amar e passei a curtir muito a banda porque descobri eles na chamada do programa da TV do canal a cabo então eu descobri um artista no canal a cabo talvez nos planos de marketing mais normais hoje em dia não passe não tenha essa sugestão de buscar sincronização em canais de televisão em vinhetas de abertura de programas e isso pode ser uma saída outra forma também curiosa que eu já descobri artista e que depois cruzou a playlist foi saber que eu vi esses dias um case da Tramontina que o Spotify mandou pra gente um portfólio de cases até pra inspirar foi a Tramontina criou uma ação com fãs ela queria vender as panelas claro e aí ela criava você entrava por um API no seu Spotify e conectava com o API da ação promocional deixa eu não lembrar como é que era você conectava o seu Spotify com o API da promoção ele buscava ali por inteligência artificial que é muito em vogue está sendo muito usada o que você gostava de ouvir e trazia na hora uma playlist pra você não e traduzia a música que você mais ouvia em comida e traduzindo essa essa música em comida ela te sugeria a panela que melhor cozinhava com aquela comida que era o ícone da música que você mais gostava então assim uma interatividade inédita uma outra também que passa pelo API que eu também achei super interessante era a Nike com o Spotify a Nike criou um tênis que era pra corrida noturna e aí ela convidava os usuários talvez tenha colocado anúncio na plataforma de noite no freemium de noite tenha feito toda uma campanha noturna mas se você gosta de correr de noite deixa eu ouvir que tipo de corredor você é e aí ele olhava assim pra sua playlist do que você mais ouvia a inteligência artificial identificava o que você gostava de ouvir de noite e ele te enquadrava num tipo de corredor tipo speed eu não me lembro as terminologias mas tem essa campanha da Nike no ar aí você pode ver e aí era pra falar sobre o night run sua vontade de correr de noite com aquele tênis em cima das músicas criando uma persona pra ação e pra cada pessoa que ouve música e usa o tênis criando a fidelização ali então eu acho que ainda tem muita coisa possível mas eu já falou aqui que faltam dois minutos eu vou só encerrar o desafio o Diego também está perguntando o desafio de verdade então é a audiência e a experiência que vai proporcionar pra ela eu acredito Diego nisso sabe o desafio é a gente se perconectar pra estar falando com essa audiência nessa experiência de forma única porque toda vez que a gente conseguir criar isso esse ingresso vai poder ser mais caro e por exemplo no caso do BTS o ingresso ele custava lá os euros que eu disse mas ele ia junto com uma lança que você interagia brincando com a luz que estava sendo transmitida no show tinha merchandise da banda e tinha também o ingresso que era o link virtual pra você entrar na plataforma exclusiva então o valor desse ingresso com certeza ele pode ser mais caro se você está envolvendo merchandising se você está envolvendo um beacon ou se você está envolvendo um device desse novo que o Tidal está construindo uma ferramenta mais dinâmica de otimização como é uma tendência aqui de conectar mais com a sua audiência então pessoal eu vou ficar por aqui muito obrigada deixa eu só dar um check aqui pra ver se veio mais alguma última pergunta Gabriel falou acho que o maior desafio é curar playlists próprias sendo que a plataforma engole os criadores que não sejam eles vamos tentar trabalhar mais as nossas playlists porque eu acho que a gente atrapalha elas poucas quando a gente criar de forma mais criativa a forma de falar sobre essa playlist eu acho que a gente pode ter mais sucesso mas foi um prazer estar aqui com vocês eu adorei fazer esse painel porque eu tive que pesquisar um monte de coisa descobri um monte de coisa bacana está tudo disponível na internet e tomara que ele possa ter inspirado vocês a criar novos eventos criar novas experiências com esses eventos e se conectem muito com a audiência de vocês vai ser muito bacana perceber a troca porque as pessoas estão muito dispostas é também uma tendência que as pessoas abram seus corações para essas novas experiências então um beijinho para vocês obrigada Luciana pelo convite mais um ano estou com o Music Trends desde o começo ele tinha até outros nomes e para mim é sempre um prazer estar aqui obrigada